Niklaus, os nossos pais nos desprezaram. Nossa família se arruinou, arruinou todos nós. E desde então, tudo o que você quis, tudo o que a gente sempre quis, foi uma família. Respira! Não acredito. Não tá funcionando. Respira! Anda! Anda! Acorda, irmão. Elanja. Não, não, não. Ô, meu irmão, pode me torturar. Deixa o cara. Não, eu vou deixar. Mas antes de você me ver, seu parceiro. O que essa criança me oferece? Vai me garantir poder? Família é poder, Niklaus. Amor, lealdade, isso é poder. Isso é o que juramos um ao outro há mil anos, antes da vida te arrancar a pouca humanidade que tinha. Bom, se eu pudesse te matar, essa luta seria muito mais justa. Seu irmão vai morrer de qualquer jeito. O que você arranjou me salvando a vida é a sua morte. Me prometeu que ele voltaria em segurança. Ou era uma mentira? Pode me torturar. Ninguém, ninguém, ninguém além de nós. Faz isso com ele. Faz isso comigo. Pode me matar. Você vai morrer de completely tbsp. Não esquece. Não esquece. Você vai ser um milagre. E aí 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 E aí